Paz e graça a todos os amados que nos acompanham neste momento. A Subcomissão de Estudo Bíblico da Igreja Local da Paz está a realizar de 11, 18 e 25 de fevereiro palestras que têm como tema principal relacionamentos saudáveis, erros a evitar e sabedoria para acertar. Deu-se início hoje, domingo 11 de fevereiro, a primeira parte que teve como preleitor o evangelista Eduardo Daniel. Numa entrevista com o coordenador da mesma comissão, Dom Baxis Lucas João, conceitualizou o tema e apresentou os objetivos da atividade. Porque estamos a realizar uma grande palestra com um grande tema, muito chamativo, muito importante, muito pertinente para a nossa juventude, sobretudo, pese embora seja um tema não só direcionado para os jovens, como qualquer adulto que queira adquirir conhecimentos acerca de relacionamentos. Nosso tema para essa atividade é relacionamentos saudáveis, erros a evitar e sabedoria para acertar. Escolhemos esse tema para esse mês de forma prepositada. Sabemos que tem-se ouvido por aí, que esse é o mês do amor, então aproveitamos essa ocasião para que não está o suposto mês do amor, por exemplo, para que para nós todos os meses devem ser de amor, para que trouxêssemos alguma coisa diferente, algum conhecimento diferente para a igreja. Então, estamos aqui durante três domingos seguidos, dia 11, no caso hoje, dia 18, e dia 23, que teremos um dia 25, não é dia 25, que será o último domingo, teremos um painel totalmente diferente, totalmente diferente, que não é mesmo que a igreja. Os objetivos principais desse ensinamento é munir os jovens, é munir todos os participantes de conhecimentos, conservamentos e relacionamentos, porque muitas das vezes o que notamos é o quê? Bebemos de fontes erradas, o que acaba por trazer uma estruturação errada. Quando a fonte em que você bebe o conhecimento não é adequada, obviamente que você terá um relacionamento também não adequado. E conforme sabemos, o mundo do relacionamento, para nós os cristãos, basta chegar no casamento, já não tem saída, a menos que amor nos separe. Então, não queremos ter casais a cumprirem formalidade, não queremos ter uma juventude a fazer escolhas erradas, escolhas enviadas por emoções ou influências alieias. Então, o propósito dessa atividade é munir-nos de conhecimentos com a sua mente, com a vida a dois. Na segunda edição para já, essa é a segunda edição dessa atividade. Para a sua vez. Essa é a segunda edição da nossa atividade. A primeira foi no ano passado, o tivemos com o casal pastor, o pastor, o pastor Lucongo e a sua esposa. Este ano, graças a Deus, conseguimos unir três casais. Temos o casal Lucongo, temos o casal Daniel e também estaremos com a monitora Irene. Então, essa é a segunda edição. Para já, uma visão contínua. Queremos que todos os meses de fevereiro, de todos os anos, Deus nos conceda a graça de repetir essa atividade. E essa aqui é o nosso propósito. Sem custos nenhum. A entrada é gratuita. Não cobramos absolutamente nada. O que nós queremos é que, então, somente, participe e venha a beber de quem tem domínio da matéria. E falou para vós, Monsambo Teresa Samuel, na técnica de Utucaiane Pedro e a TV Paz, o canal que leva o Evangelho até a tua casa.